Marinheira Um cavalo marinho Marinheira foi pro mar, mar, mar Pois queria observar, var, var Mas só pôde enxergar, gar, gar Um cavalo marinho no mar, mar, mar Uma água viva Marinheira foi pro mar, mar, mar Pois queria observar, var, var Mas só pôde enxergar, gar, gar Uma água viva Um cavalo marinho no mar, mar, mar Uma tartaruga Marinheira foi pro mar, mar, mar Pois queria observar, var, var Mas só pôde enxergar, gar, gar Uma tartaruga, uma água viva E um cavalo marinho no mar, mar, mar Um polvo Marinheira foi pro mar, mar, mar Pois queria observar, var, var Mas só pôde enxergar, gar, gar Um polvo nadando, uma tartaruga Uma água viva Uma água viva E um cavalo marinho no mar, mar, mar Uma baleia azul Marinheira foi pro mar, mar, mar Pois queria observar, var, var Mas só pôde enxergar, gar, gar Mas só pôde enxergar, gar, gar Uma baleia azul Um bebê tubarão Um polvo nadando Uma tartaruga Uma água viva E um cavalo marinho no mar, mar, mar Pixud de llamar Mar, marinho no marinho no mar, marinho no marinho no mar... Luz Apple O O